Hoje a gente vai estar falando sobre sistemas escolares e reprodução, qual seria o papel da escola nesse quesito, se a escola tem um papel de manter a sociedade como ela está, ou se a escola tem a função de transformar a sociedade, ou, por exemplo, se a escola tem a função de apenas reproduzir aquele modelo que a sociedade já tem, se é um modelo de exploração, se ela tem esse papel de ficar reproduzindo esse mesmo modelo, deixando sempre uma classe dominando a outra direto, se a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, tá bom? Nesse vídeo vai ser bem rápido aqui, só para pontuar os principais tópicos relacionados a esse aspecto aqui do capítulo 10 do livro de sociologia, fazendo uma análise aqui da educação numa perspectiva sociológica, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a educação nesse aspecto, e quando a gente fala de educação, a gente vê a educação como uma ação social, essa ação social, obviamente, ela pode ser ou ela é tanto conservadora no sentido de manter a ordem, que aí tem a função de ajustar a ordem vigente, não é ajustar a ordem, mas é ajustar todas as coisas àquela ordem que a sociedade, ou seja, aquela forma, aquele comportamento social, aquela vida em sociedade ali, a educação no aspecto conservador, ela tem essa função de ajustar tudo para que tudo fique funcionando tranquilamente, sem revoluções. Por outro lado, também, a educação tem um aspecto, como uma ação social, ela tem um aspecto inovador, por exemplo, que à medida que ela tem o papel de manter a ordem social, ela tem também o papel e ela dá subsídios ou dá ferramentas para que transformações sejam possíveis, para que o indivíduo consiga transformar, ou a própria sociedade se transformar. Por exemplo, a questão da inovação tecnológica e material, aqui seria material, né? Mas basicamente é isso, seriam funções da educação, essa função conservadora e também a função, essa função renovadora, né? E dentro dessa questão você tem a responsabilidade da educação, dentro dessa responsabilidade você vai ver que a função em geral da educação, isso pegando aí uma concepção um pouco mais antiga, ela tem essa função de transmitir valores, uma transmissão constante de valores, valores são aqueles elementos que a sociedade elegeu como sendo importantes, para que, seja para viver em sociedade, seja para viver em família, seja para viver em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer ambiente que seja, você tem alguns elementos que aquele grupo disse assim, esses elementos são os importantes para a gente, todo mundo tem que ter isso aqui, Então, isso geralmente a gente chama de valores. Bom, a gente tem a questão, por exemplo, aqui dos valores, dentro dessa ideia de valores, que essa transmissão constante, não é só esporadicamente de vez em quando, mas é uma transmissão constante de padrões, padrões que a sociedade vive, boa parte desses padrões que a sociedade vive, eles são transmitidos para as futuras gerações através da escola, a pessoa quando vier ao mundo, quando nasce, os pais vão ensinar um montão de coisa que ele não tinha nem ideia, a escola também vai ensinar outro montão de coisa que ele não tinha ideia, tudo isso no final das contas vai contribuir também para essa transmissão de padrões, padrões são forma de vida, ou forma de andar, forma de vestir, enfim, vários padrões, conduta de vida, que é o que a gente está comentando aqui, mas existe a questão que cada momento esses valores são atualizados. Uma coisa que era importante ontem, hoje já pode não ser mais importante, então eles vão sendo atualizados e, obviamente, quando eles são atualizados, é preciso que haja mudança também na forma, na escola, na forma como a escola ensina, como os pais ensinam, tudo isso vai mudando porque os padrões vão mudando, ou vice-versa, e aí você tem esse aspecto da responsabilidade da própria educação, da própria escola. Então a educação é vista também como um espelho, por quê? Porque ela reflete, a educação reflete todas essas mudanças que acontecem, seja no âmbito político, e lembrando que político aqui nem sempre é a ideia de partido político, isso tem a ver com que tipo de homem a gente quer para essa sociedade, que tipo de pessoa a gente quer formar, qual é o padrão do trabalhador que a gente quer, como é que vai ser esse tipo de coisa, essa linguagem. Questões culturais também vão estar refletidas na educação, na forma como se ensina, se aprende, tudo isso aí, e refletem esses aspectos aqui. E questões sociais, como que é aquela sociedade, como que ela se organiza, e por aí vai. Então a educação nesse aspecto funciona também como espelho. Tem a ideia da maleabilidade, que é a capacidade de se movimentar, esse é um conceito também da química, se não estou equivocado, maleabilidade. E aí você tem aqui a ideia de que a educação, ela tende a se adaptar, na verdade é se, não se, ela tem a tendência de se adaptar. Adaptar a quê? Tanto se adaptar ou manter o padrão das demandas tradicionais, aquilo que é tradicional, se adaptar com aquilo que é tradicional, como também se adaptar com as novas mudanças, as novas demandas da sociedade. Então a educação, ela nesse aspecto aqui que a gente está falando, ela tem a capacidade de realmente se adaptar, ela precisa se adaptar nessa demanda. Em relação a algumas teorias sociológicas que estudaram educação no século XX, por exemplo, nós temos a corrente funcionalista. Um representante dessa corrente funcionalista, que é bem citado, seria o Emily Durkheim, que é um homem, na verdade, não uma mulher. Alguns chamam Emily Durkheim, que para ele a função da educação seria basicamente uma função integradora, ou seja, ele tem uma frase muito conhecida que diz que a educação seria uma imposição das gerações antigas sobre as mais novas, ou seja, aquilo que eu falei em relação à criança quando nasce, os pais começam a ensinar coisa, impor coisa, a escola também, até que eles se integrem na sociedade ou naquele convívio. Então, para a Emily Durkheim, dessa perspectiva funcionalista, a educação tem essa função integradora, também tem a função de transmissão de cultura, conhecimento, essas questões, transmissão de valores também, ela é transmissora de valores, e basicamente é essa questão. Já no outro aspecto, no outro espectro, a gente tem a teoria chamada teoria do conflito social, que como o nome já diz, você já pressupõe a existência de uma desigualdade, alguma coisa que precisa ser ajustada, você tem como representante aqui, nesse aspecto, o francês Pierre Bourdieu, e aí, para ele, a função da educação é basicamente manter a hegemonia dominante, ou seja, qual a função da educação para o Pierre Bourdieu? É basicamente manter a sociedade, manter essa classe dominante, fazer com que ela sempre se mantenha no poder, e no outro aspecto, no outro quesito, você tem que ela fazendo isso, ela vai reproduzir as desigualdades, a função da educação não seria corrigir as desigualdades, no caso, talvez até para a Emile Durcaio aqui, que a gente comentou um pouco antes, seria a função da educação, mas já nesses pensadores mais ligados ao marxismo, ligados ao marxismo em si, eles vão ver que a educação, ela sempre vai reproduzir as mesmas desigualdades, mantendo sempre uma classe dominando a outra. Então, basicamente, são essas principais teorias aqui que a gente vai comentar hoje. Algumas observações nesse quesito é que, hoje, a gente tem vários sistemas escolares, várias formas de escola, várias organizações de escola, em cada país você tem uma organização. Entretanto, quando a gente vai pensar, por exemplo, a sociedade brasileira, ela entende, em linhas gerais, a educação como uma forma para você atingir a igualdade social, também como um meio para a liberdade política, a pessoa pensar melhor, ser um homem que consiga pensar melhor as questões sociais, pensar a vida e tal, e também como um meio de oferecer oportunidades individuais de desenvolvimento dos talentos, das capacidades individuais, como já bem comentamos. E também é um meio de ascensão social. Então, a gente vê a educação nesse aspecto. Pelo menos, boa parte de nós tem essa visão aí, de ver a educação nesse aspecto aí. Assim, a educação, ela tem um aspecto, ela é inspirada, na verdade, na ideologia liberal. A ideologia liberal é aquela que propõe a livre iniciativa. Você pode montar um negócio, você pode ir para lá, para cá, você pode fazer o que você quiser. A igualdade perante a lei, aquela máxima da Constituição, todos são iguais perante a lei. Liberdades individuais, o que já falei, o direito de vir, a gente sempre debate isso aí, fala, eu tenho o direito de vir e tal. Também sobre a educação nesse aspecto, nessa pegada mais liberal, que ela foi fundada nesse aspecto, ela tem uma noção de uma prática democrática, é algo que deveria ser democrático. Entretanto, no entanto, na realidade brasileira, a gente vê que, pelo menos nos inícios da coisa, a gente teria uma escola, ainda hoje, alguns argumentos que tem, mas a gente teria uma escola para a elite, aquela escola que iria gerar aquelas pessoas que deveriam mandar no Brasil, e ainda hoje você tem isso, escolas tops, para onde vão os mais ricos. E você teria uma escola destinada para os mais pobres, para aqueles que deveriam se manter sempre como os dominados. E aí alguns colocam como crítica, relacionada a essa questão da escola, na verdade, que seria escolha, não escola, mas escolha política. A questão da escolha política. Então, a escolha que os nossos políticos fizeram, em relação à nossa educação, de conceder muitos investimentos, mais oportunidade para as escolas privadas. No caso aí, você não deve contrastar, por exemplo, escola pública com escola particular. Escola particular é uma subdivisão da escola privada. Então, você contrasta dizendo escola pública, escola privada, escola privada, escola pública. Então, basicamente isso. Por outro lado, você tem um investimento menor na escola pública e a gente chegou onde a gente tem chegado nessa discussão relacionada à escola pública. Então, isso é uma análise mais meio que marxista aqui, da escola como sendo um elemento que, na verdade, vai reproduzir todas as desigualdades. Então, basicamente era isso aqui. Qualquer coisa, deixe aí no comentário mais abaixo o que você achou. Se você realmente entende que a nossa educação é uma educação que promove igualdade ou se ela promove desigualdade, deixe aí nos comentários. Beleza? Valeu!